Profissionais do Mais Médicos com diploma brasileiro começaram a se apresentar nos municípios em que vão trabalhar. Ao todo, mais de mil médicos estão previstos para ocupar vagas em unidades básicas de saúde de todo o país. Eles precisam confirmar o início do trabalho até 12 de setembro. No Distrito Federal, sete médicos iniciaram o atendimento à população nesta segunda-feira. Três deles vão passar a atender na cidade do Gama, a 40 quilômetros de Brasília. Neste posto de saúde, o atendimento foi acompanhado por um médico com mais experiência. A partir de hoje, eles vão ficar uma semana fazendo atendimento compartilhado com um médico mais antigo que já está fazendo esse processo, para que ele veja como no dia a dia funciona o atendimento do usuário no seu dia a dia no processo de trabalho. A expectativa é de que em 40 horas de trabalho por semana, cerca de 100 pacientes sejam atendidos no posto de saúde do Gama pelos novos profissionais contratados pelo programa Mais Médicos. Eles atendem a gestante, atendem o hipertenso, o idoso, o diabético, fazem a visita domiciliar, tem um turno para isso e para as reuniões de equipe para estar discutindo o processo de trabalho. Ao todo, cerca de mil profissionais ocuparam vagas em unidades básicas de saúde em 454 municípios e 16 distritos de saúde indígena em todo o país. Para receber a bolsa mensal de 10 mil reais, custeada pelo Ministério da Saúde, é preciso confirmar o início do trabalho até o dia 12 de setembro. Quem não estiver trabalhando até lá, vai ser excluído do programa. Por meio do Mais Médicos, os novos profissionais vão atuar por três anos nos centros de saúde, em cidades do interior e nas periferias de grandes cidades. Às vezes, famílias que têm um hospital de referência longe, com mais de 50 quilômetros, 100 quilômetros, hoje, com um médico próximo, no território dessa família, facilita muito o acesso. Está precisando de método, Fê, né? Vai ser muito bom, porque muitos idosos precisam de verificar a pressão, precisam de fazer o tratamento de exame. Tchau, tchau. Tchau.